De volta com os donos da bola e o Taubaté Vôlei entrou em quadra na noite do último sábado lá em Campinas contra os donos da casa pela nona rodada da Superliga Nacional. O time taubatiano começou perdendo o primeiro set, mas deu a virada e venceu a equipe campineira por 3x7x1. O ponteiro Vinícius, mais conhecido como Vini, recebeu o troféu Viva Vôlei como o melhor jogador da partida. Daqui a pouco você vai ver a foto dele aí, a foto inclusive que o Rafinha mandou pra gente, que ele é o assessor de imprensa do Taubaté. Antônio Carmo, agora é o seguinte, Taubaté assumiu a vice-liderança, o SESI perdeu e agora enfrenta o líder Cruzeiro na quarta-feira em casa e precisa vencer se quiser continuar na vice-liderança. É, o Cruzeiro já garantiu a foto ali do Vini. O Cruzeiro já garantiu a liderança, né, primeiro colocado e a briga tá no segundo lugar. E o Campinas garantiu o quarto lugar, já não muda mais. A indefinição é no segundo lugar. Taubaté precisa ganhar do Cruzeiro e depois ganhar do Juiz de Fora no final de semana. Fazendo isso, ele termina em segundo lugar. Se ele tropeçar diante do Cruzeiro, aí ele vai depender de um tropeço do SESI, que não deverá ocorrer porque o SESI pega o Juiz de Fora e o Caramuru na última rodada, né, um jogo muito mais fácil. Então, mas a vitória foi sensacional. De virada, 3x1, deixa o time na briga por esse segundo lugar que vai ser importante. E o jogo de quarta-feira é uma prévia de uma possível decisão. Exatamente. Quem sabe. A gente vai falar muito desse jogo. Lembrando no amistoso do São José no futebol feminino contra o Corinthians que aconteceu no sábado. São José perdeu por 1x0, mas serviu bem para os dois times aí se ajustarem para o Campeonato Brasileiro que começa no dia 12. A Águia do Vale estreia contra a Ponte Preta em casa no Martins Pereira. Depois a gente fala mais dela. Isso aí. Tá certo? Antônio Carmo, uma boa semana para você e para todo mundo que nos acompanha aqui. Estamos juntos. Tchau. Tchau.